Eu tinha prometido nunca mais falar do Pelé Porque o Pelé fala tanta merda a cada dia Porque o Pelé fala tanta merda Porque o Pelé fala tanta merda Merda, merda, merda Merda Merda, 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 merda Merda, 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 merda Merda, 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 merda 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 Merda, 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 merda Merda, merda Aqui é merda, 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 aqui é merda Aqui é merda, merda Merda, merda, merda Merda, merda Merda, merda Merda, 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 mer Obrigado.